E aí pessoal, beleza? Um abraço a todos do canal Isaac Sobrinho. Tô aqui com a carabina M11, né? Nós estamos aqui com um cronógrafo ali, nela. E eu tô usando aqui o fumo de uma grama, né? Pra ver a velocidade que ela vai alcançar, né? Ela tá, nesse momento ela tá com 140 bar só, viu? 140 bar. E a gente vai ver aqui, dar um tiro pra ver a velocidade que ela vai alcançar, né? Com 140 bar com fumo de uma grama. Vamos lá? 312 metros por segundo, viu galera? 312 metros por segundo. Por isso que o pessoal dizem que realmente essa carabina é zangada, viu? Não é à toa não, viu? Essa é a PCPM11, galera. 140 bar. E alcançou a velocidade de 311 metros por segundo com chumbo de uma grama. Tá certo? Essa carabina aqui é a minha carabina, uma carabina que eu gosto muito, né? Uma carabina muito bonita. A luneta que eu uso é a gama 4x32 AO exposte, né? E eu tô aqui fazendo uns testes com ela. 311 metros por segundo, 140 bar, né? Eu vou ver se eu consigo encher ela mais um pouco pra ver realmente a velocidade máxima que ela pode alcançar, né? Quando ela estiver com 180, 190 bar. Mas enquanto, por enquanto é isso, viu galera? Um abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Dá um like, dá um joinha, beleza? Que a gente tá sempre postando aqui o canal pra vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.